O mês é agosto e a cor que predomina é o lilás. O período é para fortalecer ações de combate à violência contra a mulher e conscientização. Em 2021, a Lei Maria da Penha completa 15 anos. Surtiu efeitos positivos, mas precisa de mais força para reduzir os crimes contra elas. Santa Catarina registrou de janeiro a junho deste ano 20 feminicídios. São quatro casos a menos que o mesmo período do ano passado. Os dados são da Polícia Civil. A violência doméstica, em especial contra mulheres, tem sido tema constante no Parlamento catarinense. Com a maior bancada feminina da história da Assembleia Legislativa, projetos importantes começaram a ser discutidos e algumas ações colocadas em prática. É o caso do Observatório Estadual da Violência contra a Mulher, instituído por promulgação em 2015, que ficou parado até 2021, quando a bancada feminina do Parlamento catarinense decidiu ativá-lo. É o primeiro a entrar em operação em todo o Brasil. Vai reunir um grupo multissetorial com servidores da Assembleia, do Ministério Público, Tribunal de Justiça, Secretarias de Estado da Assistência Social, Saúde, Educação e Segurança Pública, OAB, Universidade Federal de Santa Catarina, Defensoria Pública e ainda o Conselho Estadual de Violência contra a Mulher. Todos vão reunir informações, compilar dados e propor novas alternativas de políticas públicas para o combate a essa prática criminosa. O trabalho também trará para o Parlamento propostas de leis por meio da bancada feminina. Santa Catarina também conta com uma Procuradoria da Mulher. Por meio da Assembleia Legislativa, se tornou realidade e a intenção é que todas as câmaras municipais implantem. Serão braços fortes para as vítimas superarem a violência sofrida em casa, e que antes era absorvida no silêncio. Projetos de leis de apoio às vítimas como prioridade na inserção em vagas de emprego, apoio social para os filhos das vítimas, já passaram pelo plenário. São alguns exemplos da sensibilidade dos deputados com essa causa em defesa da vida. O Agosto Lilás é uma forma de gerar reflexão. Campanhas de conscientização, como a Donas de Si, promovida pela comunicação da Assembleia Legislativa, reacendem a importância de estar atento. Já que os casos de violência doméstica ainda existem, são reais e os agressores estão mais perto do que se imagina.